Sem fazer promessas, Fernanda Burgo, cabeça de lista do MPD pelo Círculo da Brava, não descarta a possibilidade da criação de um polo universitário na ilha. Burgo continua contados porta-a-porta no centro da cidade. A caravana do MPD na Brava continua a atacar as localidades de cidade de Nova Sintra, onde concentra o maior número de eleitores. Fernanda Burgo conversou com os moradores, destacou alguns projetos sociais que estão a ser implementados na ilha e garante que, caso o seu partido vença as eleições, este setor vai continuar a merecer a atenção do governo. A nível social, não sabe que depois com a pandemia de Covid ali, não fica com o seu problema social. A nível mundial também cabe o governo que escapa problema social. Então ali na Brava o governo tem investido, como vai fazer no Cabo Verde, na Brava também se faz apoio a pessoas que estão cadastradas, porque tem um cadastro social, onde é que este apoio com aquele rendimento, este apoio com medicamentos, está apoiado também com a reabilitação de casas, ligação de energia e água e construção de casas de banho lá onde é que é que tem. Sobre a criação de um polo universitário na Brava, Burgo não descarta esta possibilidade, mas prefere não fazer promessas. Não tenho nada claro ainda, mas é uma possibilidade que tem de criar um polo universitário na Brava. Mas é um curso que não tem que estudar, para não se pia aqui a área, com calma, para não fazer promessas de um curso que às vezes nunca consegue concretizar. Que Brava é um ilho também por excelência, ele tem microclimas e por que não, por que não. Mas é preciso pensar, estudar, cria toda possibilidade e cria condições, porque é viável, é viável ter um polo a nível de agricultura. E na noite desta terça-feira, a caravana do MPD vai receber o líder do partido, Ulisses Correia Silva.